Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Às 15 horas, a presidenta vai receber a empresária Luísa Trajano, que é presidente do Magazine Luiza. E às 18 horas, a presidenta vai se encontrar com os líderes dos partidos da base aliada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, também no Palácio do Planalto. E hoje, às 11 horas da manhã, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat, vai divulgar o resultado final das análises feitas no corpo do ex-presidente da República, João Goulart, que morreu no exílio em 1976, na Argentina. E hoje, o Ministério da Saúde vai divulgar a nova campanha publicitária pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado neste 1º de dezembro. A campanha chama atenção para os 30 anos de luta contra o HIV aqui no Brasil. Também serão apresentados os novos dados do Boletim Epidemiológico HIV e AIDS. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.